Nas últimas aulas falamos a respeito dos anjos eleitos, em duas aulas, parte 1 e parte 2, e também falamos sobre uma aula sobre a queda de Satanás e outra a respeito do seu destino. Agora estou iniciando mais duas aulas ainda dentro da mesma temática, angelologia, doutrina dos anjos, mas agora nessas duas, essa e a próxima, eu quero falar a respeito dos anjos caídos. E nós vamos iniciar essa primeira aula já destacando, em primeiro lugar, a origem dos anjos caídos. Já quando falamos dos anjos eleitos, mostramos, citando Jó 38, 7 e outros textos, que eles foram criados em perfeita harmonia. Mas já citamos também, quando falamos a respeito da pessoa de Satanás, falamos da sua rebelião, falamos a respeito da sua queda, o Senhor Jesus menciona a queda, quando especificamente, ele diz em Lucas capítulo 10, eu vi Satanás caindo como um relâmpago. E Apocalipse capítulo 12 se refere ao dragão, e a Bíblia apresenta o dragão como sendo Satanás. Os versículos 3 e 4 de Apocalipse 12 diz, Sabemos, né, que há toda uma alegoria, uma simbologia que é aplicada aqui, em relação ao dragão, quando fala da sua quantidade de cabeças, de chifres e etc. E o verso 9 diz, E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele, os seus anjos. Então, quando nos versos 3 e 4 a Bíblia está falando de um dragão, e quando diz que a sua cauda arrasta terça parte das estrelas do céu, precisamos entender também que essa alegoria das estrelas, ela é muito usada na Bíblia para se referir, por exemplo, aos anjos. Então, precisamos olhar e entender que o texto está sinalizando que Satanás conseguiu interferir, e que um terço dos anjos, esse é um entendimento, meio que um consenso que se tem, o seguiu nessa ocasião da rebelião. Portanto, quando falamos da origem dos anjos caídos, não dá para negar que houve pecado não só de Satanás, que houve queda não só de Satanás, mas que isso também envolve anjos que o seguiram. Então, por exemplo, em 2 Epístola de Pedro, no capítulo 2, e no versículo 4, a Bíblia diz assim, Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Então, a Bíblia está falando de anjos que pecaram, e que Deus precisou, obviamente, tratar com eles de acordo com o pecado cometido. E Judas, no seu capítulo único, também faz referência a pecados cometidos por anjos, e a maneira como Deus também teve que julgá-los e tratar do assunto. Então, o verso 6 do capítulo único de Judas diz a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, indiscutivelmente, assim como Satanás pecou e caiu, a Bíblia fala de anjos que pecaram e caíram. Por isso estamos usando a terminologia aqui, anjos caídos. Aliás, quando falamos a respeito de Satanás, precisamos entender que ele tem um exército, e o seu exército é composto de anjos que justamente o seguiram na sua queda. Em Apocalipse, no capítulo 12, nos versículos 7 e 8, a Bíblia diz, então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Já vimos que o dragão é uma referência a Satanás. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Então, a Bíblia fala de um dragão, que é Satanás, sendo acompanhado dos seus anjos, anjos caídos, numa luta contra Miguel e os seus anjos, os anjos eleitos. Uma guerra entre anjos que permaneceram guardando o seu estado original e aqueles que não permaneceram guardando o seu estado original. A Bíblia nos mostra que há anjos presos e anjos soltos. Quero fazer essa menção por quê? Porque se tem anteriormente, 2 Pedro 2, 4, ele fala de anjos que pecaram, foram lançados no abismo, que Deus os prendeu com correntes de escuridão. Então, a pergunta de alguns é, mas os anjos caídos não estão todos presos? Então, o que se pressupõe, lendo as declarações bíblicas, é que há anjos presos e há anjos soltos. Entre os que estão presos, há diferentes níveis de prisão. Por exemplo, nós podemos falar a respeito de alguns que estão presos temporariamente. Apocalipse, por exemplo, capítulo 9, nos fala nos versos 1 e 2 o seguinte, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sob a terra. De novo, a alegoria da estrela. Ele foi dada a chave do poço do abismo. Então, não está falando de uma estrela literal, porque senão não teria sido dada a ela uma chave para que ela abra o abismo. A Bíblia diz, Então, ele vai dizer a partir do verso 3 que da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Agora, é importante que eu e você possamos entender, sem precisar ler toda a descrição desses gafanhotos, os versículos que vêm na sequência. Então, por exemplo, o verso 11, depois de falar desses gafanhotos, diz, tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Ambos significam destruição. Agora, olha os versos 13 a 15. Estamos falando da quinta trombeta. Agora, olha a sexta trombeta, versos 13 a 15 de Apocalipse 9. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, mesmo que tenha trombeta, solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então, foram soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia e o mês do ano para que matassem a terça parte da humanidade. Então, a declaração solte está falando de anjos presos. Eles saem executar juízo e a Bíblia fala de um terço da humanidade morrendo. E esses anjos estão presos. Ou seja, uma referência a anjos caídos. Terão permissão de julgar pecadores, mas farão aquilo que é peculiar e a sua natureza. Porque quando a Bíblia fala de Satanás, isso envolve os seus anjos que ele vem para roubar, matar e destruir. Nós já mencionamos 2 Pedro 2, verso 4 e Judas 6, de alguns estão em prisão e a Bíblia sugere uma prisão permanente, mas há também aqueles que estão em plena atividade. E quando falamos a respeito disso, nós precisamos, então, só pontuar. A Bíblia fala de anjos que pecaram, seguiram Satanás, estão em atividade. Se tivessem todos presos, não haveria uma lógica para que o dragão com os seus anjos lutasse com Miguel e os seus anjos no céu. Mas a Bíblia também menciona anjos presos. Portanto, alguns estão presos. O texto de alguns estão presos temporariamente serão soltos, mas outros sequer passaram por uma prisão temporária, embora no futuro serão presos. Dito isso, o próximo aspecto a ser destacado, eu quero trabalhar aqui a origem dos demônios. Na verdade, estou separando isso como um outro tópico, porque existe uma discussão na teologia, se anjos e demônios são os mesmos seres. Particularmente, eu já quero adiantar a minha posição e dizer que eu não penso que haja distinção entre um e outro, mas eu quero pelo menos construir, já que estamos procurando estabelecer fundamentos doutrinários, quais são os pensamentos correntes mais comuns, e mesmo quando fazemos uma escolha entre o que pensar, por que fazemos. Então, os demônios aparecem na Bíblia do começo ao fim. Quando falamos do começo, podemos ir lá ao Pentateu, que vê menções a eles, como, por exemplo, Levítico, capítulo 17, verso 7, que fala a respeito disso. Diz assim, nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios. Essa expressão, até traduzida aqui, demônio, no original hebraico, ela tem, na verdade, um nome específico aos sátiros. O sátiro era conhecido como uma espécie de... um bode peludo, era uma referência, muitas vezes, a um animal possuído por um demônio, uma forma de se referir a um demônio, em alguns aspectos da mitologia, alguém que era meio homem, meio demônio, seria algo parecido com simplesmente pegarmos uma terminologia cultural do nosso tempo, dos nossos dias, e usar rótulos que se dão hoje, como na época de Jesus usavam termos, como, por exemplo, Beuzebú. Então, na maioria das versões, já foi traduzido como demônio, para que a gente entenda muito mais o seu significado e a sua aplicação. Além de Levítico 17, 17, ainda temos Deuteronômio 32, 17. O texto de Deuteronômio 32, e o verso 17, diz o seguinte, ofereceram sacrifícios aos demônios e não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Então, essa declaração feita aqui na Bíblia, de sacrifícios feitos aos demônios e não a Deus, mais uma vez, nós temos aqui uma referência, a presença deles, e a palavra aqui não é sátiro, é a palavra shed, que significa realmente demônio, e está falando daquilo que aconteceu por trás da idolatria. Toda adoração que Deus não recebe, porque não cumpre os seus padrões, quem se privilegia disso são os demônios. Então, desde o início, Pentateuco, Levítico, Deuteronômio, até o fim, e quando falamos do fim, estamos falando do livro do Apocalipse, não apenas que na sua ordem cronológica, é o último livro da Bíblia, mas se refere a coisas que ainda vão acontecer. Então, por exemplo, Apocalipse 16, verso 13 e 14, diz, Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, aqui, falamos do fim, não só do último livro da Bíblia, mas de eventos que ainda não aconteceram, e a expressão usada aqui nas escrituras diz respeito exatamente a espíritos de demônios. Apocalipse, capítulo 18, verso 2, também faz menção disso, quando fala da queda de Babilônia. Então, exclamou com potente voz, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Interessante que, quando você vê a citação que João está fazendo lá, do livro do profeta Jeremias, Jeremias, capítulo 50, por exemplo, verso 39, a Bíblia fala de feras do deserto, com chacais habitando na Babilônia, fala sempre de animais. A interpretação do Novo Testamento não era meramente da cidade desabitada por homens e com a presença de animais e feras, mas refere-se à sua simbologia, dizendo que ela virou morada de demônios e refúgio de toda espécie de espírito imundo. Então, olhando para essas declarações, a gente percebe que os demônios aparecem. A existência deles na Bíblia é inegável. Jesus os confrontou no seu ministério e também comissionou a igreja a fazer o mesmo. Mateus, capítulo 10, verso 1, mostra-lhe dando autoridade aos seus discípulos para expulsar demônios. Marcos, capítulo 16, verso 17, mil nomes pedirão demônios. Então, não só Jesus teve que lidar com eles, mas a igreja foi orientada e preparada para lidar com os demônios. Então, quem são os demônios e quais são, ou qual é a sua origem? Por terem nomes diferentes, a palavra anjo no grego, ângelos, Satanás, seus anjos, o que foi usado ali é ângelos, e demônio, daimonion. Por ter nomes diferentes, algumas pessoas tentam alegar, dizer, não, são seres distintos. E, além disso, alguns tentam apontar ainda outras diferenças, segundo a sua ótica. Vou deixar claro que isso é ótica de outros. Eles dizem que anjos caídos agem no ar, nas regiões celestiais, citando Efésios, capítulo 6, verso 12. Mas, citando o que Jesus fala em Mateus 12, 43 a 45, de quando o demônio sai de um corpo, ele diz que os demônios já agem na terra, operando nos corpos dos homens. Eles citam, segundo aos Coríntios 11, 14, dizendo que os anjos caídos ainda possuem beleza, porque a Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Já citam Apocalipse 16, 14, um texto que eu li antes, que fala de demônios e espíritos semelhantes a rãs, dizendo que são criaturas grotescas. Então, esses são alguns argumentos que usam para dizer que são seres distintos. Se partimos do pressuposto de que os demônios realmente são seres distintos dos anjos caídos, então, obviamente, eles não possuem a mesma origem. Porque, quando falamos da origem dos anjos caídos, eles são anjos eleitos criados, se rebelaram, pecaram junto com Satanás, e, com a queda, obviamente, sofreram uma deturpação do seu caráter. Mas, se os demônios são seres distintos, então surge a pergunta, de onde teriam surgido os demônios? E as explicações acabam sendo as mais variadas. A gente descartou, de uma forma geral, aquelas de origem pagã, e ficamos aquelas com as quais judeus e cristãos se apegaram ao longo dos anos. Então, vamos lá. Alguns apontam para uma raça pré-adâmica de espíritos sem corpos que habitavam a Terra antes de uma suposta desordem causada pela queda de Satanás. Isso, então, é a chamada teoria do intervalo. Gênesis 1.1. No princípio, criou Deus os céus e a Terra. Ponto. Aí vem o verso 2. A Terra era sem forma e vazia. Aquela expressão era, uma tradução mais acurada seria se tornou. Isso estaria em linha com o que o profeta Isaías diz, que Deus não criou a Terra para ser um caos sem forma, mas sim para que ela fosse habitada. Então, eles dizem que, nesse intervalo entre uma criação de uma Terra equilibrada e o caos que se estabeleceu, segundo eles, pela queda de Satanás, que houve uma raça pré-adâmica. Essa é uma posição, daqui a pouco eu vou contestar as teorias. A segunda, espíritos de seres humanos já falecidos, foram malvados, corrompidos em vida, embora essa é uma crença corrente no meio da comunidade espírita em geral e citada muito mais por eles do que necessariamente no meio cristão, alguns que infelizmente abraçam esse posicionamento. A terceira opção, apresentam a ideia de o fruto de uma união ilícita entre anjos caídos e mulheres, ou seja, humanos, pré-diluvianas, mulheres da era antes do dilúvio. Então eles citam normalmente Gênesis capítulo 6, que eu quero ler aqui, do versículo 1 até o 4, que diz o seguinte, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens a quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Então, citando esse texto, esse grupo, essa linha teórica apresenta a ideia de que filhos de Deus são anjos, se uniram a filhas dos homens e geraram aí uma espécie de seres híbridos e essa teria sido, de acordo com eles, a origem dos demônios. Já a posição mais aceita entre os cristãos de uma forma geral é que os demônios são os anjos caídos. Então vamos passar para a contestação das teorias. Para cada uma das diferentes opiniões dadas sobre a origem dos demônios, eu quero tecer aqui um comentário. Em relação a uma raça pré-adâmica, essa teoria, vamos chamar só de teoria, é por especulação. Por quê? Ela não tem base bíblica para a formação de doutrina que se estabelece à base de duas ou três testemunhas. Quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que todo julgamento de acordo com a lei de Moisés requeria duas ou três testemunhas. O apóstolo Paulo faz uma menção disso em 2 Coríntios no capítulo 13 e ele diz essa é a terceira vez que vou visitá-los. Por boca de duas ou três testemunhas, toda a questão será decidida. É óbvio que ele está falando também a semelhança da lei de Moisés de juízo, mas normalmente nós tomamos isso como padrão e dizemos o seguinte, você não forma a doutrina em cima de um texto bíblico ou da possibilidade de significado de um único texto. Você precisa olhar o que a Bíblia fala de uma forma geral. Quando a Bíblia fala a respeito do homem, a Bíblia fala de Deus ter criado o primeiro, de um só homem ter feito todas as raças e tribos dos homens e não há absolutamente nada que aponte na direção de uma raça humana pré-diluviana antes de Adão. Ou seja, isso é pura especulação. É verdade que a Bíblia não revela todos os fatos e que Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós e nossos filhos para sempre. Então não vou advogar aqui a ideia de que nós temos explicação para tudo, mas justamente quando não temos e não foi revelado, essas coisas permanecem como ocultas e pertencendo a Deus. A gente não inventa uma explicação quando a Bíblia não deu a respeito disso e, para mim, não há anglo, possibilidade ou perspectiva de tentar justificar uma raça pré-diluviana. Em relação a espíritos de homens falecidos, tais espíritos têm destino certo, eles não se transformam em demônios. Em Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, a Bíblia nos mostra o que é que acontece com o espírito de alguém que faleceu, de alguém que morreu. A Bíblia diz assim, assim como aos homens estão ordenados morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, então, estabelecido o paralelo, a partir do verso 28, o escritor vai dizer assim também Cristo tendo se oferecido uma só vez. A Bíblia diz, aos homens estão ordenados morrerem uma só vez, depois o juízo. Não há reencarnação, não há volta, não há possibilidade de um espírito desencarnado sair vagando por aí para fazer qualquer outra coisa. Os textos bíblicos apontam uma direção bem distinta. Por exemplo, em Lucas 16, dos versos 22 a 31, a Bíblia nos mostra com toda clareza que quando o rico e o Lázaro mencionado por Jesus, eu, particularmente diferente de muitos, não creio que seja uma parábola. Parábolas são alegorias a que Jesus dá nome a uma pessoa. O texto começa falando a respeito de alguém que existia, havia certo homem rico. Então, para mim, Jesus está se referindo ao fato, nós vemos que um, quando morreu, foi levado pelos anjos de Deus ao seio de Abraão e o rico, quando morreu, no inferno, estava em tormentos. Ou seja, sempre é um destino eterno, já determinado pela maneira como a pessoa viveu aqui na Terra em relação aonde ela estará depois e não a possibilidade que venha, na forma de um espírito, atormentar, entrar em uma outra pessoa, não há base bíblica para isso. Sob a união sexual dos seres angelicais com as mulheres, eu diria que essa é uma posição que mais dá volume de debate, de conversa e de discussão. Por quê? Além do texto de Gênesis, capítulo 6, que eu já li, essas pessoas também costumam citar o livro de Judas, capítulo único, capítulo 1, verso 6, que diz o seguinte, a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas e em algemas eternas para o juízo do grande dia. No verso 7, ele vai dizer, igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza. Foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Então, o texto vai nos mostrar o pecado cometido por anjos e vai mostrar o pecado cometido por Sodoma. Alguém diz, não, assim como Sodoma era pecado sexual, o pecado dos anjos apresentados tem que ser de ordem sexual. E eu vou começar a contestação já aqui, porque antes de falar dos anjos e antes de falar de Sodoma e depois ele vai falar de outras práticas de pecado que não são sexuais, no verso 5, ele diz assim, embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, a tradução aqui de Jesus, original é Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, ele começa a falar de um grupo que pecou e aqui, embora no meio do pacote entre tantas práticas pecaminosas também entre moralidade, ele não está limitando o pecado a isso para dizer, olha, um contexto sendo construído. E ele vai citar os anjos depois de ter falado o pecado dos israelitas de uma forma geral. Então, pegar o versículo posterior ao 7 para tentar definir porque disse depois de um pecado de moralidade os pecados dos anjos são esses, para mim, acaba sendo uma forçação de barra, algo difícil de se explicar e provar. segundo, voltando lá em Gênesis no capítulo 6, o texto não fala de filhos de Deus que, de acordo com essas pessoas, lá não há menção de que sejam anjos, mas alguém simplesmente questiona, não, Adão foi criado com o filho de Deus, depois da queda, perdeu, desconectou de Deus, quando Jesus entra no mundo, ele é o filho unigênito, então, o homem não pode ser chamado filho de Deus. Se o homem não pode ser chamado, o anjo caído pode ser chamado? porque alguns tentam pegar essa expressão, dizendo, não, quando aparece filho de Deus é anjo caído, eu digo, mas se o homem não pode chamar porque pecou, o anjo depois que pecou continua sendo filho de Deus? Então, antes de tentar estudar o que é essa terminologia, o que a gente tem que olhar é que Gênesis 6 não fala de mero contato físico, avieram, tiveram um contato sexual, procriaram e foram embora, o texto está apontando na direção de casamento, de se unir, de morar junto, o texto está falando que os seres que foram gerados, ainda que sejam gigantes, eram homens valentes, são chamados de homens, não de demônios. Então, quando a gente olha para isso, somado a outras declarações, em Lucas, no capítulo 20, Jesus diz que no céu não se casa, nem está em casamento, porque seremos semelhantes aos anjos, ou seja, eles são apresentados como assexuados, e a Bíblia está dizendo que lá, diferente daqui na Terra, onde temos a necessidade de reprodução, nós não teremos isso. Agora, os demônios são anjos, caídos, ou, de acordo com alguns, vieram a partir dos anjos caídos, que não têm capacidade, de acordo com a Bíblia, sexual. E nós, simplesmente, vamos tentar dizer que eles tiveram a capacidade de vir, que eles tinham sêmen, que eles podiam gerar um ser híbrido para justificar o origem de um demônio, que eu quero acreditar que seja diferente do anjo caído, não há menção na Bíblia de que os anjos, a semelhança dos homens, tinham sido criados a imagem de Deus, no sentido de poder gerar conforme a sua espécie, como está lá em Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. Em tempos mais remotos, quando falamos na história recente da igreja, muitos chegaram a pensar que, de fato, os anjos envolvidos na interpretação da expressão filhos de Deus fossem esses anjos caídos. Mas os próprios judeus nunca pensaram dessa forma, segundo sugere Flávio José, historiador judeu, cujos relatos são os mais aceitos entre eles depois da Bíblia. O que, de fato, se crê é que essa expressão filhos de Deus é usada para apontar a geração de sete, que ainda buscava a Deus, que invocava a Deus, como quando a Bíblia fala de anos, enquanto que as filhas dos homens eram a geração de Caim que havia se afastado de Deus. Agora, seja essa a melhor explicação ou não, é muito mais fácil a gente olhar e dizer se não dá para dizer com certeza que essa é a explicação, menos certeza ainda tentar garantir que estamos falando de anjos. Judas, versos 6 e 7 do capítulo único, não falam só de corrupção moral, mas principalmente de espiritual que trouxe sequelas tanto para anjos como para homens em formatos diferentes. Tanto que, por exemplo, os homens têm direito a arrependimento, a redenção, os anjos, não, e não adianta estabelecer um único paralelo aqui. Ambas são consideradas prostituição em outros textos da Bíblia, seja imoralidade natural ou espiritual, e nós não podemos simplesmente transformar em uma coisa só. Então, a explicação mais comum é de que, de fato, demônios são anjos caídos, como já mencionei antes. Sobre a argumentação, ah, são nomes diferentes, a palavra traduzida anjo é ângelos, a traduzida demônio, né, é daimonion. Mas, quando falamos de Satanás, diabo, Beuzebú, são nomenclaturas diferentes na Bíblia que apontam para a mesma pessoa. Então, se nós vamos usar o argumento de que nomes diferentes são seres distintos, teria que ser sempre assim. E, na verdade, seja para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, né, para Satanás, o exemplo que eu citei, a Bíblia o tempo todo vai usar nomenclaturas diferentes apontando para a mesma pessoa. Então, nós não podemos simplesmente usar isso como um argumento. Há lugar de ação. Não há nenhuma restrição na doutrina bíblica que indique a possessão humana se dá só por meio de demônios, né, aquela divisão que eu falei, cita o Efésio 6, dizendo, ah, anjos caídos agem no ar, demônios agem na terra, nos corpos das pessoas. Por quê? A Bíblia fala de Judas sendo possuído pelo próprio Satanás, que não é apenas maior ao dos demônios, mas é definitivamente um anjo caído. Então, se houvesse uma restrição, ele, enquanto anjo caído, não poderia ter entrado em Judas. Sobre o fato de terem aparência diferente, eu falei que alguns citam que anjos caídos ainda têm beleza, aparecem, né, como anjos de luz, enquanto que demônios são criaturas grotescas, como aqueles espíritos em semelhança de rã. Essa afirmação não é correta, né, porque o texto segundo aos Coríntios diz que eles se disfarçam em anjos de luz e não necessariamente que eles são anjos de luz. Na verdade, o próprio Satanás, enquanto anjo caído, que não entraria na classificação de demônio, ele é a própria imagem da distorção do pecado e tentar dizer que ele conserva beleza, como era a formosura da época em que ele foi criado em perfeição, seria algo muito fora do contexto bíblico. Além de que, quando falamos dessas figuras grotescas de demônios, algo que eu e você não podemos ignorar é que muitas vezes na Bíblia as lições podem ser simbólicas, assim como Satanás também não precisa ter tantas cabeças e chifres como está explicado lá em Apocalipse no capítulo 12. Mas, Apocalipse 9, de 7 a 11, quando fala daqueles gafanhotos saíram do abismo e se referem a eles como anjos que serão soltos, apresentam imagens grotescas. Então, essa ideia não se sustentaria. Em Mateus 25, 41, a Bíblia diz que o inferno foi reservado para o diabo e os seus anjos. Se você separar demônio de anjos dizendo que são seres distintos, então parece que eles não têm nenhum destino de julgamento. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1, a Bíblia fala de demônios agindo na área de doutrinas malignas, quando Gálatas, capítulo 1, verso 8, fala de um anjo anunciando um evangelho que tem que ser considerado anátema, ou seja, atividades semelhantes. Daniel 10, 13 e Efésios 6, 12 mostram principados anjos de nações, mas Apocalipse 16, 14 também falam de demônios influenciando os governantes das nações. E a Bíblia também relaciona em Lucas 10 a queda de Satanás com o contexto de expulsar demônios e Jesus tratou do mesmo assunto como sendo uma coisa só. Então, eu resumo aqui essa primeira aula falando sobre a origem não apenas de anjos caídos, mas de demônios que, no final das contas, na minha perspectiva ótica e toda a argumentação bíblica que temos usado são exatamente os mesmos seres. Na próxima aula, nós vamos entender um pouco melhor a sua natureza, classicação, atividade, o controle de Deus sobre eles e também o seu destino de julgamento. Obrigado.